Gente, vamos se preparar a torcer, porque hoje é jogo do Brasil. Vai, Brasil! Gente, vou mandar um beijo para a Bruna para a Bebra, porque ela está lá em Trindade. Gente, se o Brasil ganhar, nós vamos fazer um clipe para o Brasil. Se o Brasil ganhar. Vai ser a porta? Não. Manda um beijo para o povo. Fala-se até... Até a luta!